Agora, Carlos, desentanda, vai. Não quero papo com você, seu traíra. Mas, Patrícia... Por que isso, agora? Sim, não gosto dessas melequeiras. Mas, por quê? Porque você tem contra elas. Como você pode fazer isso comigo, Carlos? Mas, Patrícia... Ah, eu acho melhor você sair. Vai. Ok. Tá bom? É o seguinte, ó. Você não vai ganhar nada se não é horroroso, filho, por certo. A vida é um morango. A gente tem que curtir ela de forma doce, não racista. Tome daqui! A vida é um morango. Que papo de homossexual é esse? É, mãe. Ah, eu vou cuidar da minha vida porque eu não vou cuidar. A vida é um morango. A vida é uma moringa. ило... A CIDADE NO BRASIL